Parrudos e cheios de personalidade, os Bulldogs têm esse jeitão de valentões, mas curtem mesmo é tirar sonecas no sofá. O Bulldog descende dos mastifes lutadores trazidos pelos romanos até a Inglaterra, onde eram usados como cães de guarda e pastoreio. Mais tarde, quando começaram as práticas cruéis de Bullbait, que consistiam em batalhas até a morte entre cães e touros, muitos cães foram forçados a lutar até o fim nas arenas. Hoje em dia, o Bulldog só herdou a aparência dos seus ancestrais, pois a ferocidade se foi e ele mudou completamente. O primeiro registro da raça data de 1520, em um trecho de uma poesia. O Bulldog antigo era menor e mais pesado que o moderno, e era desenvolvido especificamente para o Bullbait, e por isso era pouco sociável. Em 1835, a prática finalmente se tornou ilegal, e muitos criadores deixaram de procriar a raça. Aqueles que continuaram passaram a criar de maneira correta. Os Bulldogs deveriam ser gentis, de temperamento calmo, e viveriam longe das arenas. Com os ares da raça renovadas e muitos anos de evolução, os Bulldogs passaram a participar de concursos caninos. Em 1859, um cão chamado King Dick ganhou o Show Canino de Birmingham. Um de seus descendentes, um cão chamado Crib, foi descrito como o Bulldog mais próximo da perfeição. Em 1864, foi formado o primeiro clube da raça, com aproximadamente 30 membros, antes mesmo da AKC, UKC e FCI. O clube criou o primeiro padrão, conhecido como Philocon. Infelizmente, os membros debandaram em apenas três anos, mas outro foi fundado em 1875, em Londres, e esse sim, está de pé até hoje. Com a popularização da raça, os cães foram levados ao mundo inteiro pelos imigrantes, se adaptando aos lugares, climas e costumes de onde viveram. Assim deram origem às mais diversas variações, como o Bulldog francês, que é um pouco menor e mais agitado que o inglês, o americano, o Bulldog de catarrola e até mesmo o brasileiro. Sim, nós temos nosso próprio Bulldog, e ele é conhecido como Campeiro ou Bordoga. Esse cãozinho descende diretamente dos antigos Bulldogs ingleses, trazidos ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina por imigrantes europeus durante o século XVI, e talvez seja o herdeiro mais similar aos antigos cães de rinha. Bulldogs são cães marcantes, com características únicas. O inglês é baixinho e forte, já o francês tem essas orelhas pontudas, e o americano é um pouco mais alto e atleta. Eles têm esse jeitão de durões, que são ótimos em botar medo em quem não os conhece, mas na verdade são cães super dóceis e carinhosos. Se você tem crianças pequenas, acostume seu Bulldog com elas e não precisará se preocupar. Eles são cães extremamente dóceis e pacientes, mesmo com as crianças mais travessas. De acordo com o FCI, o Bulldog inglês está no grupo 2, podendo pesar até 25 quilos e sua pelagem é curta, brilhante e macia, podendo ter manchas brancas, ser tigrada ou até fulva. Já o Bulldog francês está no grupo 9, e pode pesar entre 8 a 14 quilos, com um padrão de pelagem similar ao inglês. Muitos famosos se entregaram ao charme dos Bulldogs. Entre eles estão o ídolo Michael Jackson, o ator Adam Sandler, a cantora Pink e o roqueiro Ozzy Osbourne. Se tem algo que os Bulldogs fazem é dormir muito. Além dos roncos, eles podem... de vez em quando. E isso é normal, até porque esses pequenos comem bastante. Esses gases podem estar ligados à ração que você dá pra ele diariamente, então leve-o ao veterinário ou nutricionista canino, pra ter certeza. Para que não faltem nutrientes, você pode misturar a ração úmida como complemento na alimentação. Com tudo isso, mais a dificuldade da braxefalia, a obesidade entre a raça pode se tornar um problema. Um cãozinho estressado também não é feliz, e Bulldogs são conhecidos por roerem qualquer coisa. Então pratique exercícios regulares e leve ele pra passeios diários. Se você tem esse tipo de problema com seu cãozinho, a dogueira está preparando conteúdo especialmente pra você. Mesmo que alguns Bulldogs demonstrem mau comportamento, a raça é um exemplo vivo de que o amor que temos pelos cães pode transformar um cãozinho bravo em uma verdadeira fonte de carinho e companheirismo. E você, dogueiro, também ama os Bulldogs? Então mostra pra gente! Compartilhe fotos do seu cãozinho no Instagram usando a hashtag SomosDogueiros. E não esqueça de deixar um comentário com críticas, sugestões e um pouquinho do seu amor aqui embaixo. Aí tem mais uma coisa. Se você não tem recebido nossos vídeos em seu feed, vá até a aba Seguindo e clique em Ver Primeiro e ativar notificações. Assim você não perde nenhum vídeo da dogueira sobre as raças caninas e os cuidados com seu cãozinho.